Oi, Lulitos! Tudo bem com vocês? Aqui é a Rainbow Dash, novamente no canal do Luliharity! E hoje eu estou aqui no Rainbow Friends, mas para jogar o capítulo 2! É isso aí! Então bora lá! Aí, Lulitos! Estamos aqui no capítulo 2! Olha só onde nós começamos! E parece que aqui é um parque de diversões! Lembra que lá no Rainbow Friends, capítulo 1... Ó, a gente tem que pegar isso daqui, ó! Ó, essas luzinhas azuis e amarelas! Lá no capítulo 1, lembra que a gente estava indo de ônibus lá para um parque? Ai, meu Deus, o Blue! Ai, meu Deus, o Blue! Eu não posso morrer agora, pelo amor de Deus! Aqui, ó! Olha, a gente comprou essa caixa, mas eu não gostei muito dela, não! Ai, é que foi sorteada! Então, no capítulo 1, a gente estava indo para um parque de diversão, só que o caminho a gente desviou! Meu Deus! Ah, ele pegou o menino! Ai, não! Eu estou presa aqui! Eu quero que ele saia! Então, esse deve ser o parque de diversão, Lulitos do céu! Olha ali, tem até uma montanha-russa do Blue! Montanha-russa, não! Roda gigante, eu confundo! Ai, agora eu posso sair! Ai, tem uma passagem! Eu estou aprendendo aqui, né? Estou conhecendo o mapa... Ai, meu Deus, estou ouvindo barulho! Eu estou com medo! Ah lá, tem que achar 25 dessas luzes! Ah! Lá vim que errando Lulitos! Não, não, não! Eu acabei de começar a jogar! Ai, não! Ai, deixa eu subir ali, ó! Ai, meu Deus! Ai, calma, calma! O que é que eu estou escondendo na caixa, né? Que fica de boa! Mas agora é o Green e o Blue ao mesmo tempo! Pelo menos essa primeira parte! Ai, eu estou perdida! Meu Deus, alguém me ajuda! Eu quero levar essas luzinhas lá para o lugar delas! É aqui? Ai, alguém já foi encontrado! Aqui, ó! É para pôr aqui, Lulitos! Ó! 10 de 25! Então, falta mais 15! Ai, meu Deus! Será que para cá tem? Olha, o que é isso? Ali! Achei! Ha, ha, ha! Vamos entrar aqui! Será que dá? Olha isso! Parece Mario Kart! Será que dá para jogar, Lulitos? Deixa eu ver! Vou vir aqui no carrinho azul! Ah! Eu não acredito! Enquanto a galera procura as luzes, eu vou estar aqui jogando, ó! Tan, 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 tan! Ai, meu Deus! Ai, acho melhor eu parar, né? Imagina se o Blue chega aqui! Vou levar essas luzinhas lá para o lugar delas! Será que eu estou com uma aqui? Será que não tem nenhuma aqui, não? Parece que não! Ninguém achou mais nenhuma! Ó, tem uma porta aqui, escadinha! Ah! Nossa, olha como é bonito aqui! Tudo colorido, parece eu! Ai, eu amei! Nossa, esse mapa está muito legal! O que é isso? Ai, eu estou com medo! Aqui! Meu Deus! É o roxo! Nossa, que pouco estava em cima da pedra! Se ele fica andando aqui, eu vou sair daqui o mais rápido, porque eu não quero ser pego pelo roxo! Então, a gente tem azul, verde e roxo! Meu Deus, eu estou morrendo de medo das outras partes! Ai, Lulitos! Deixa aí o like, deixa! Para me dar muita sorte aqui! E eu quero muito escapar! É óbvio, né? Eu tenho que escapar, escapar! Meu Deus! Ah, o verde é cego! Então, eu só não posso fazer barulho, certo? Certo! Colocar aqui, ó! Aê! E agora? E agora? O que eu faço? Falta 11! Galera, vamos me ajudar aqui, tá? Porque vocês também estão jogando! Tem que ajudar a Dash! O que é isso? O que é isso, gente? Meu Deus! É uma tirolesa! Ah! Meu Deus! Eu estou sendo levado! Gente! O que é isso? É uma cabeça gigante! Ai, não vou chegar perto, não! Que medo! Hã? Aqui eu não vim! Mas parece que não tem nada! Uh! Parece um castelo aqui! Que lugar é esse? O trono do Blue! Só pode ser! É igualzinho ele! Tem outra porta... Eita! Estou ouvindo barulho! E se for o Blue? E se for o Blue? Ai, a galera está toda sendo encontrada! Eu não quero ficar sozinha! Eu preciso de ajuda! Vixi! Meu Deus! Imagina, se eu estivesse sem caixa, seria o meu fim! Seria o fim da Rebel Dash! Ali, bonitos! Aqui tem luzinha! Aí, galera! Nossa, só uma... Vixi, o Green! O Green foge da Rebel Dash! Porque, e se ele te ouvir? Lascou tudo! Ai, será que não tem mais ninguém aqui? Ah, eu acho que tem sim! Não é possível que o Green está ali! Olha aqui a roda gigante! Que legal! É, eu ainda não olhei em todos os lugares, óbvio! Esse lugar é enorme, mas eu não estou vendo mais ninguém! Aqui tem uma pessoa! Ei, me ajuda! Justo quando eu estou gravando, a galera fica aí para os cantos! Ai, aqui não tem nada não! Deixa eu ver... Só tem cogumelo no chão que está meio confundindo! Mas parece que não tem nada! Tô lindo! Sei lá! Só falta mais dois para a gente encontrar! Aqui, esse menino aqui, ó... Pelo menos ele está me ajudando! Porque eu vou estar ali dormindo! Eu não consigo sussurrar, gente! Vocês têm que me ajudar, ué! E agora? Ai, me dá um sugrinho! Olha a cara do Green! Ai, que medo! Será que não vai aparecer aquelas marquinhas que dão dica para a gente de onde os outros dois estão? Hein, hein? Vamos ajudar aí, meu irmão, friend! Né? Ai, eu estou precisando de ajuda! Será que tem algum aqui que eu não vi? Parece que não! Aqui é um bom esconderijo, né? Podia ficar ali até o final! Eita, eita, eita! Que eu estou ouvindo o Blue! Ai, eu vou voltar aqui de novo! Eu não vou arriscar! Ainda está com 23! Salta mais dois! Será que o menino está com os outros dois? Aqui! Ai, esse daqui resolveu sair da... Só porque eu falei! Ah, e esse daqui? Ai, esse daqui que era o meu outro amigo! Amigo, então me ajuda aí a procurar! Ele vai para o outro lado? Ele vai para cá! Ah, vamos procurar junto também, porque eu já estava do lado de lá, né? Vamos vir aqui, aqui... Ali! Nossa, galera! Ali o outro, ó! Será que está aqui com o roxo também? Ai, meu Deus! Ah! Peguei! Eu estou com medo do roxo aparecer! Olha a mão dele! Me dá tremedeira! Essa mão feia! Horrorosa! Uma grisela e roxa! Peguei! Peraí! Eu estou com as outras duas, calma! Preciso me esconder, porque eu ouvi barulho de Blue e de Green! Misericórdia! E o Green? Sai, ó! Corre, Rainbow! Deixe a sua! Deixa, gata! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Consegui! Lulito, segunda parte começando! E agora nós temos que encontrar 15 extintores! Aqui, ó! Já achei um! Já vou colocar aqui! E agora, Lulito, está mais perigoso ainda! Sabe por quê? Porque tem um bicho amarelo! Não, 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 não! Ah, não, gente! É muito injusto o menino ficar dentro da caixa o tempo inteiro! Aff, como eu estava falando, agora tem o Yellow! E o Yellow, ele é mais medonho do que todos os outros! Sabe por quê? Porque ele voa, sim! Ele voa, então ele pode descer aqui a qualquer... Meu Deus, que susto! É o Green ali! Olha a cara dele! Qualquer minuto, o Yellow pode aparecer aqui voando e me pegar! E eu estou mortinha de medo! Não sei o que eu estou fazendo aqui até agora! Ai, xixi, a cambada está toda ali! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu, eu fugi! Ai, eu todos já encontramos só dois extintores! Olha lá, o outro jogando! Ai, pelo amor de Deus! Gente, vamos ajudar! Nós só estamos em três pessoas! Ai, um fica ali, correndo com o carrinho! Eu tento entrar aqui fazer tudo sozinha e o outro fica dentro da caixa! Mas parece que não! Olha lá, aumentou mais dois extintores! Ai, aqui é a parte do roxo! Gente, tem um calendário aqui, ó! De julho, dia 7! O que é isso aqui? Tem uma data circulada! E, ui, será que é aniversário do azul babão? Deixa eu subir! Ai, meu Deus! Aqui! Nossa! Ai, meu Deus! Eu fico tremendo! Deixa eu vir pra cá agora! Vai que tem outro aqui! Ai, tem outro do lado de lá! Lulito do céu, eu estou mortinha de medo! Meu Deus! Corre, Rebola! Deixa! Nossa, deu tempo! Que susto! Ai, eu quase morro! Meu Deus do céu! Parece que ele vai me pegar! Nossa, gente! Eu morro de medo! Ai, meu Deus! Eu acho que eu tenho mais medo do Purple que de todos os outros! Ai, agora que eu lembrei que tem um amarelo! Verdade! Vixe, vixe! Ai, ele é cego! O que que eu... Meu Deus do céu! Fica quieta! Fica quieta, Rebola! Fica quieta, Rebola! Eu não acredito! Eu não acredito! É... Esse green! Ai, Lulitada! De volta aqui nos extintores! Eu já achei dois! E agora eu estou com mais gente! Eu estou tão feliz! Mas eu não quero comemorar muito cedo, né? Ali, ó! O menino já vai pegar aquele extintor! Então, vamos lá! Ai, eu não quero morrer! Tomar aqui não, né? Ai, meu Deus do amarelo! Já está ali! Misericórdia! E o pior é que, tipo assim, ele leva a gente! Ele pega a gente e leva lá para o ninho dele! Então, eu não sei como a gente faz para escapar! Ai, eu fico morrendo de medo! Ai, já acharam quatro extintores! Eu estou tão nervosa! Beca bebê foi encontrado! Oh, não! Ah, não! Não, não, não! Porque quanto mais pessoas, melhor, óbvio! Oh, eu já achei o outro aqui! Ai, sim! Ai, que susto! Era só o menino! Vamos colocar aqui de volta! O moço, pelo amor de Deus, vai ajudar a gente, viu? Todo mundo trabalhando em equipe, tá? Pezinho! Ah, pezinho! Tô de olho! Vamos ali para aquela parte ali de baixo, então! Onde que fica a pista de corrida? Ai, tô ouvindo o barulho do azul, babão! Eu vou entrar aqui nessa porta, subir ali, para ver se na parte do roxo... Que eu odeio o roxo! Ele é o que mais me dá medo, porque a mãozinha dele é muito rápida, assim... Aqui, 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 aqui... Ai, aqui, o Lips! Ai, eu tô mortinha de medo! Vai, o Ribbon! Deixa e põe aqui! Normalmente aqui tem! Ai, meu Deus do céu! Ali do outro lado tem também? Eu não tô vendo! Corre, Ribbon! Corre! Ai, lá vem a mãozinha dele! Ai, essa mão roxa! Eu espero que essa mão, pelo menos, se inscreva no canal e deixe o like! Vou conseguir! Não! 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 E agora, Lips? 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 Meu Deus do céu! Agora eu já sei! Ah, não! Passa! Eu já sei, já sei, já sei! Ele tem que passar em cima do pula-pula! Ai! Cadê? Cadê o pula-pula? Pra eu pular! Olha lá, ó! Passa em cima do pula-pula pra eu pular! Vai, 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 vai! Nossa, Lips! Eu não acredito que eu consegui! Mentira! Ai, meu Deus do céu! Eu não acredito! Eu tô tremendo! Ai, meu Deus do céu! Quase que eu morro! Vocês viram? Agora eu vou ficar o resto do jogo escondida, tá? Brincadeira! Sou corajosa! Nossa! Eu tô chocada! 11! 11! Só falta 4! Deixa eu assustinar um pouquinho! Ai, meu Deus do céu! Então a gente tem que pular no pula-pula mesmo! Eu tinha visto essa dica aí com a menina! Ela falou assim que a gente tem que pular no pula-pula pra não deixar... Ah! Não! Não, mentira! Meu Deus do céu! Não é possível! Tá vendo? Isso que dá ficar distraída! Olha! Olha a carinha dele! Até que ele é bonitinho, né? O Yellow! Então a menina falou assim que a gente tem que pular no pula-pula quando ele pega a gente! Porque aí amortece a queda! Tcharam! Aí! Ai! Ai! Onde o barulho! Ai! Ai, meu Deus do céu! Escondida sempre! Vixe, vixe, vixe! Será que tem alguém aqui? Eu não tô vendo direito! Ai! Ai! Esse jogo é muito assustador! E eu fico aqui bobeando, né? Lá em cima não tem, parece! Eu tô morrendo de medo do amarelo! Ele é o que eu mais tenho medo depois do roxo! E esse barulho? Parece o barulho do laranja! Mas será que o laranja tá no jogo? Porque até agora eu não vi o laranja! Olha lá a cara do laranja ali! Ah! É o azul babão! Ele tá ali! Nossa, gente! Só falta quatro! Ai! Eu decidi pra onde eu olho por causa do amarelo! Ele aparece assim do nada! Ai! Eu vou usar tirolesa! Ai! Meu Deus! Me dei sorte! Ah! O Green tá ali! Calma, deixa ele! Meu Deus! Não! 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 Não, 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 não! Gente! Que perigo! Vocês viram? Eu caí em cima dele e nem viu! Meu Deus! Tenho que tomar cuidado com essas minhas estratégias! Aqui! Achei! Aqui parece um castelo, né? Acho que é aquele castelo do azul babão! Ai, meu Deus do Green! Eu vi o ar do Green! Eu não sei nem por onde que ele tá vindo! Aqui é a sala do rei, né? No caso do azul babão! Ai, eu tô aqui com o décimo segundo destintor! E falta mais três! Ai, onde será que eles estão? Será que tem um aqui? Não! Tem um menininho aqui! Ah! Não, 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 não! Por favor! Ai, que susto! Porque quando fica ponto de exclamação em cima de você é porque o bicho vai te pegar! Ele foi embora! Vambora, moleque! Vambora! Ai, meu Deus do céu! Ai, que medo! Gente, esse jogo tá muito perigoso! Na verdade, eu que tô me arriscando demais aqui! Ai, eu vou entregar logo esse shieldor, né? O Green! Eu tô ouvindo o Green! Ah! Ah, mas ele é cego! É só eu não fazer barulho! No caso, acabei de fazer barulho com a porta! Bicho, tô encurralada! Cadê? Eu vou vir por esse lado! Ai, 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 ai! Oi, 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 Lulitos! Será que tem algum por aqui? Aqui! Ali! Nossa, agora só voltou um, galera! Ai, Lulitos! Ajuda aí, Lulitos! Deixa aí muito like e deixe! E já convida se vocês já conseguiram escapar aqui do capítulo 2 de Rainbow Friends! Eu estou em rumo a esse destino, né? Eu espero que eu consiga! Ai, galera, só voltou um! Ah, aquele não me vê! Aquele não me vê! Não, 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 não! Ele para, assim, fica lento, eu não entendo, assim! Esse negócio dele, eu, hein Será que só falta eu e aquele menino? Não é possível Ai, meu Deus do céu Falta só um Será que tem algum outro menino por aqui? Será que tem alguma outra pessoa por aqui pra nos ajudar? Ai, eu sou mortinha de medo Ai, porque do nada apareceu um moço na minha frente Pode me levar Ali, achei, achei O que vocês não... Ai, ouvi barulho Como vocês seriam sem mim aqui no jogo, né? Mas eu vou comemorar muito cedo não Porque ouvi um barulho, isso foi uma maré Nossa, o maréu tá sumido, Lunitos Vamos lá, galera Conseguem Lunitos Agora só eu e esse amigo aqui que estamos no jogo Precisamos achar agora mais nove cabecinhas dessa E só dá pra pegar uma por vez Então vai ser um pouquinho mais complicado Se a gente consegue, né? Ali! Elas ficam andando assim, girando Parece a cabeça do Red Igualzinho, só pra dar cor Já peguei essa, depois eu volto pra pegar outra Se o menino não tiver pego Então, ó, duas cabecinhas Que bonitinhas As bolinhas são tão fofinhas Aqui tem um... Gente! Vamos fingir que está tudo bem, né? Vixe o Green O Green é cego, né? Green! Pelo menos dizem que... Ah lá, uma bolinha amarela rodou pra cá Ai, meu Deus, eu tô ouvindo barulho Eu tô ouvindo barulho Misericórdia! Gente do céu Ah, não dá pra pegar a bolinha com a caixa Olha o Green Tô ouvindo ele daqui Gente, esses barulhinhos Acho que são das bolinhas Daí fica falando uma língua diferente Ai, meu Deus Entrou aqui pra baixo Uma bolinha Cabecinha Ah, não Ah, assim não dá Ah, ele tá com uma rosa E agora, galera? Como que faz? Vixe o Green Meu Deus do céu Peguei, 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 peguei Ó, o Green é cego Né? Green Vem Ufa, Lolito Se eu não fiz barulho, né Ele não veio Lá, 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 lá Lá, vem Ufa, deu pra eu subir aqui com a bolinha na mão Vem, menino Corre Nossa, o Pabum vai pegar a gente Nossa, essa partida tá difícil, hein Só eu e eu Vixe O lado do Roxo Eu não, não vem aqui Nem que a vaca tuça Por que esse o Roxo me pega com essa bolinha aqui na mão? Ai, Lolitos Ai, meu Deus, que complicação Eu queria que vocês estivessem aqui me ajudando no jogo Ai, mas vamos lá, não vou desistir não Aqui, quatro, cinco O menino já colocou a dele, agora falta mais cinco E o amarelo tá subindo, bonitos Ai, meu Deus, calma, calma Eu vou deixar você estar muito desesperada Nem parece você Vamos acalmar Ali! Aqui tem outro, será que o menino tá atrás de mim? Menino, pega isso aqui, pega isso aqui Aê, tá vendo minha dupla dinâmica? Lá, 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 lá Ai, como é bom tem Rainbow Friend Cego, né? Mas ele ouve, então Ai, fica assim, né? Difícil Calma, cadê o menino? Menino, se você morrer Acho que ele está vivo ainda, senão ele teria aparecido, né? Será que por aqui tem mais? Ixi, rolou uma lá pra baixo Ai, meu Deus, aqui, entra aqui Ufa Rolou uma ali fora, eu vi Peraí, que o azul babão tá Olha ali, olha ali, aquela ali que eu vou pegar mesmo Bora lá, então, hein? Bora, 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 bora Ai, meu Deus Gente, não, 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 não Olha isso daqui Meu Deus do céu E atenção que fica, se eu sair daqui Vixi Ai, que susto Meninos, não tacou nenhuma Ai, sete Agora falta mais três, no caso, tirando Epa, 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 não Não Jogo Ai, meu Deus do céu, não Olha lá, pega aquela ali, menino Vai lá, pega Ixi, foi lá pro lado roxo E agora? Não sei A gente dá um jeito, né? Calma Calma, Raymond Calma Ufa Oito Agora falta mais duas Nossa, o menino, gente Vai ficar me seguindo em vez de procurar Ah, assim não Não pode ser assim Tem que me ajudar Vixe, 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 vixe Meu Deus Do nada ele aparece aqui O que ele tava fazendo aqui na parte do roxo? Essa parte não é privada do roxo? A mão dele Quase morro quando eu vejo essa mão Vou ter pesadelos Cadê a bolinha? Será que o menino pegou ela? Será que é o meu amigo? Vixe, eu tô ouvindo barulho O azul babão Ou o amarelo Nem sei mais que barulho é de quem Eu acho que eu vou ter que ir pra outro lugar E qualquer coisa eu venho aqui por último Vamos lá, então Não vamos desistir O green, 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 green Aqui tem alguma coisa? Aparentemente não Vamos subir Aqui eu não vim ainda Por enquanto não tem nada Nem aqui Mas eu acho que seria difícil rolar cabecinhas pra cá Agora tá marcando Eu tô me assustando muito fácil Olha lá É aquela que tá com o roxo Eu acho que o menino pegou a outra Então só resta pra Rainbow Dash buscar a outra A cor achou Super Rainbow Dash Ai Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vou subir aqui Vou ser esse Vamos, vamos, vamos Agora a gente cruza os dedos pro amarelo Não tá lá O amarelo acabou de entrar no castelo Parece ou não Ai, o amarelo subiu a ponte Ué Tá pra lá? Não tá pro lado roxo, não? Ué, então tá safe Bora lá Não, não vou comemorar tão cedo Não pode, já aprendi muito com esse negócio Que não pode comemorar cedo Agora a gente cruza até os dedos do pé, se for necessário Vixe, lá vem Amarelo, amarelo, amarelo Já sei, vambora Vai dar tudo certo Vixe, vixe, vixe Agora estou lascadinha Eu vou até ficar quietinha Em silêncio Vai dar tudo certo, Rainbow Dash Pense positivo Eba Vai, consegui Lulitos, eu e minha dupla dinâmica Estamos aqui de novo E agora a gente tem que pegar, ok, nove pacotes de açúcar No caso E Lulitos, agora eu estou Nossa, agora eu não sei nem o que eu vou fazer mais Aqui nesse jogo Meu Deus, calma, eu preciso esconder pra eu raciocinar E contar tudinho pra vocês essas fofocas Calma, o menino já pegou três pacotes Beleza, faltam seis Mas, agora a gente tem o que? O que? Adivinhem O monstro ciano Exatamente isso que vocês estão vendo O monstro ciano apareceu por aqui E agora? Eu não sei Ai, meu Deus Ih, dizem que ele é muito rápido Aqui, peguei um pacote Vai dar tudo certo, Rainbow Relaxa Relaxa, por quê? Porque vai dar certo Aê Calma Peraí que eu vou esconder Porque eu ouvi o azul babão Vixe, peraí Eu nem vou respirar Ele passa por mim assim, bem pleno, né? Vocês já perceberam? Ixi O que é isso? Escuta um barulho diferente E se for o ciano? Eu escutei um ti-ti-ti-ti-ti Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aqui o meu amigo Tá aqui também Ué, ele anda assim Pra no amarelo Amarelo nem ver Ali é um pacote de açúcar Eu acho que ele tá em pegar Eu vou deixar com ele Eu vou confiar no meu amigo Eu acho que o amarelo foi pra cá Mas a gente finge que está tudo saindo Fica quieto, Rainbow Dash Fica quieto Olha a cara dele, ó Parece uma galinha Uma galinha doida E ele tem essa hélice nas costas É pra ele voar Vamos lá, então Gente, nossa Gente, juro Ali Não, 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 não Gente do céu Era isso Ah, não Mentira Mentira, mentira Galera, não é possível Eu tô sozinha Olha lá Tá vendo? Ele percebe quando a gente anda É esse o segredo dele Vixe Maria Gente, o que eu vou fazer Da minha vida aqui? Ah, mas gente Eu tava quieta Ah, não Eu não acredito Ah, eu morri Não foi dessa vez E os beijos de hoje Vão para Eloá Para a família Nick Oliveira Para a Catarina Braga De Almeida Sandra Para a Laura Para a Juliana Ester Silva Tavares Para a Ana Lívia E Fowler Lili MLP De Santa Catarina E para a Liz Bela Beijos E um beijo Para todos vocês E tchau, tchau Galera E aí Tchau 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 Tchau